Bom, agora a gente vai fazer um molho, bem simples, tá pessoal? Filhozinho de azeite A gente vai usar o seu tempero, no caso que eu vou usar um pouquinho de alho Até dourar A hora que dourar a gente vai colocar o frango Colocou o frango, dois minutinhos também Vou experimentar todos os outros ingredientes Bem simples mesmo, aqui está uma panela bem quente e rapidão Se tiver uma espátula de silicone fica melhor para você manusear aqui Tudo muito simples Tudo muito fácil, tudo muito rápido E o melhor que é tudo muito gostoso Agradecer também aos nossos colaboradores Nossos patrocinadores Conosco sempre a Peptob Small Incentivando e ajudando a nossa equipe aqui Muito obrigado O frango já está legalzinho A gente vai juntar agora um tempero Pode usar o seu preferido aí No caso a gente vai usar aqui um sachê de sazon Dá uma corzinha a mais no frango Legal Vou acrescentar agora a calabresa Calabresa que já é uma linguiçinha defumada Então não tem que cozinhar ela, nem fritar Só dar uma aquecida Mas se você quiser ela um pouquinho mais crocante Você pode fritar ela separada Mistura bem para deixar o tempero bem homogêneo Você pode usar umas gotinhas de óleo de alecrim Para abrir mais o aroma, o sabor na hora de servir Fica muito bom Milho e ervilha aqui já cozinhamos separados também Vou deixar ele aquecer bem aqui Mais ou menos um minutinho Já que podemos colocar o molho de tomate Nossos três espectadores já estão ligando Seus dúvidas Oi Tem? Ah tá, pode ir, pode entrar Obrigado Nosso amigo economista Diretor de esportes Fabiano de Castro Vem aí pessoal É a honra de degustar o macarrão supremo De óleos azuis aqui do Capofo do Osama Acho que ele veio pelo cheiro né? Com certeza Cameraman, cinegrafista Muito bom o cheiro Muito bom né? Beleza, vamos lá então E a gente faz propaganda mesmo pessoal O produto é bom, a gente mostra Dá aqui um pomarola tradicional Sempre um restinho lá, você pode pegar aqui um pinguinho da água É o segredo dos chefes né É o segredo dos chefes Descarta tudo no lixo reciclável E agora vamos esperar ferver esse molho aqui Enquanto isso, a gente vai escorrer o macarrão E já tá quase pronto hein Isso aqui rende quatro porções pessoal Então, quem receber um convidado na sua casa Essa aqui é a receita Da cozinha top do Osama Tá certão, a gente vai escorrer o macarrão Vamos montar o prato E já vem de volta pra ver como é que ficou Táохa Tchau Tchau Obrigado.